Telos, 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 telos. Telos, 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 telos. E hoje eu vim parar na terra. E hoje eu apoii na terra. Me imagina essas telas. Telos, 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 telos. Aqui nessa terra ervas gatas. E aí família, vamos focar. Falta pouco. Que começa? Melhor vibe que vai no último GMC. A JS começa 30 segundos do solto beat G-. Vai G-B. Vai G-B. Tá tremendo G-B. É 4, né? Foi 3? Só a primeira fase foi 3, eu acho. E aí família, vamos morrer não? Vamos deixar morrer não, caralho. Nem pode, nem pode. Ó, ó. Caramba. E se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura essa... RIP! 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 Nessa número pra gente poder vencer não das through in em verço de ouro mas meu filho vai nascer então Eu vou fazer tudo o que eu puder in berço de ouro a favor, o calor, isso que eu faço por isso é cabaço mas você sabe que eu traga revolta por isso eu tenho Scott e agora que o beat volta o Jibut E MC que é cuzão, por isso que você não fez rima de coração É, porque eu enquechei com a batida do beat Porque tá sincronizado com as batidas do coração E aí família, quem pode desanimar? E aí família, por olho de rima Quem gostou das rimas do AJS faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do JP JP 1 a 0, certo? Tudo que vai! Volta! E aí, vamos dar uma atenção família Uma falta de respeito, vocês estão aqui na frente Falando pra caralho quantos moleque tá com E aí, bota a mãozinha aí, geral Vem na vibe, vem na vibe, vem na verdade Minha vó reconfiteira fez brigadeiro com skank O que vocês querem ver? Sangue! A mãozinha é confiteira, fez brigadeiro com skank O que vocês querem ver? Sangue! Tchau! Aí! Aí! Você disse sobre cristianismo na sua argumentação Não é improvisação, isso é dissertação Eu não fecho com Cristo não, irmão Pra você explicar que não é inquisição É da santa aquisição Hoje todos querem ter premiação Ter dinheiro no bolso acha que é satisfação Mas no final das contas, todas as vestes ficarão Como o Lee te disse, entenda que não tem como comer algodão E se é algodão pro C Eu não sei se vão dizer Eu não sei se vão falar Ou se vão tá lá pro C Mas cê sabe por que que rimando cê sai no pinote Eu sou um tipo de Judas Mas não o escariote Licença pra chegar parceiro Meu verso é verdadeiro Nessa aqui eu vou rimando de verdade Camarada Fala de manjedoura Fala sobre o berço de ouro Hoje o dinheiro no bolso é Que tapa quebrada Independente e asunhada Eu vou rimando Cê tá ligado amigo? Rima que você se ilude Hype não é respeito Não confunda as parada Eu tô na rua antes mesmo do 1900 de YouTube E aí Cê tá ligado que freestyle eu aproximo Cê tá ligado que rimando não é tiro perdido É mais hip-hop na veia, tio É rap da galerio lido Terceiro! 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 É isso! Que que é terceiro round muito louco? Grito o quê? JS começa, JP termina Dois versos quatro vezes de cada Certo? Solta um beatinhozinho TJ Ai, quem não levantar a mão Gosta do Bolsonaro Então levantar não Beleza Tá repreendido Bate na madeira E aí Essa é a história de um anão que deschava Anão deschava Ai, não deixava Ai, não já deixava E ainda pôs na blunt O que vocês querem ver? Sangue O que vocês querem ver? Sangue O que vocês querem ver? Sangue Eu tenho rima Minha mina foi embora E se aproxima Sua mina foi embora E se aproxima Mas sabe por que? Rimando não é ótimo É igualzinho os casos de estupro Isso vem dos seus parentes mais próximos Se você não está entendendo Aquele cara que chama de irmão Quando você vira as costas Vai te apunhar lá Então toma cuidado Com o que aperta a mão Toma cuidado com o que aperta a mão Essa daí é a sensatez Só que estupraram o Brasil inteiro Se eu não lembro É da época dos português Então Os versos aqui é um só É tipo o Joga Eu sigo na moral Invadir o Pedro Alvaro Arriss Cabral Filma a bunda Que é ponte Então segura pau Segura o pau Cê falando isso de estrutura Como cê fala essa fita Eu não lembro Porque eu sempre represento a cultura Não tem como a gente falar Que isso é culpa dos índios Que tava aqui bem suave A culpa é do Cabral Não me refiro ao Thiago Ventura É o Thiago Ventura Cê tá ligado E maquia é improvisada A culpa nos é dos índios Hipocrisia é o homem Não vê mulher pelada Ei camarada para Cê tá ligado E maquia eu vou até onde der Ela pode andar Em qualquer lugar E onde ela quiser Eu vi Jack passando na creche E coçando a porrada virilha Caso não saiba Tem mãe, tem prima E também tem tia nessa família Os mesmos caras Que tava falando Que não era Jack Tava na trilha Os mesmos caras Que quando vê foto de mina Mais nova no Facebook Compartilha Sem maldade Rima de boa Foto compartilha Nessa daqui eu arrasto Eles coçam a virilha na prece Olha só Essa aqui eu não gasto Só que isso aí é um verso só Na rima aqui eu sou nevasto Hoje é hora da cobrança Só pela minha irmã Meu Jack Coço padastro Coço padastro Eu faço isso Pela minha sobrinha Eu também o irmão Cê também tem prima Então nós tem mãe aqui nessa batida Eu sou garulhos Há muito tempo Por isso que o movimento tá vivo Mas terei MC 2017 Se for dar o Jack canto igual nocivo Eita da porra Carai irmão Nós já fazemos uma planta né E ae família Antes de mais nada Terceiro round Mas e Muito barulho Para os dois MCs E ae E ae Por ordem de rima Quem gostou das rimas do AJS Faz muito barulho Diferentemente Barulhos, barulhos Para quem gostou das rimas do JP Meu primeiro finalista Acerto Parabéns AJS Me mova carralho Molecote